I'm about to turn the beat up, the beat beat up Música 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 Pessoal rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, vídeozão de hoje Trago mais um vídeo top Tamo aqui com um conteúdo um pouco diferenciado Pra quem lembra dessa van aqui né A van do meu pai Tem um somzão que nós montou É um tempão pra trás, foi a internet com tudo mano Então nós vamos fazer o seguinte, hoje A gente vai desmontar aqueles bancos ali Então a gente vai trocar os bancos Que nem vocês podem ver, esses bancos aqui executivo Esses bancos aqui é os canelas Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá Pegar os bancos hoje, vamos fazer algumas adaptações Algumas chapas pra gente colocar esses bancos Ficar confortável, top Mostrar o somzão também pra vocês E ver como que vai ficar Banquinha tá aí, hoje tá bem guardadinha Então bora descer pra lá Gravar um pouco do meu dia a dia pra vocês Porque ultimamente eu tô bem na correria Então eu quero gravar isso pra vocês, demorou? Vamos ver se vocês curtem esse tipo de conteúdo Todo dia eu tô fazendo várias coisas diferentes Em relação a carro, van, tudo automotivo, tá ligado? E aqui esse encosto de cabeça tava um pouco meio solto A gente passou uma espuma expansiva Pra ver se dá uma melhorada Espero ele secar Mas o resto dos bancos já tá tudo dentro da van Vai fazer a troca desses bancos hoje Ver se vai ficar bom ou ruim Tem que trocar esse banco aqui também Trocar esse bancão aqui pra essa van, tá ligado? Dá o conforto bem mais top Mas vai precisar fazer algumas adaptações nessa chapa aqui A gente vai fazer também Talvez vai ficar top ou não, né? Gravar todo o processo pra vocês também, rapaz E pra quem lembra dessa van aqui Eu já andei nela há muito tempo No começo do canal, rapaz Eu tinha um grave nela Dois pares de 69 Já tive até três pares de 69 nela E o som era top, rapaz Então nós vamos fazer o seguinte O problema aqui Só chove pela metade aqui Se grilar demais, cara Vamos ver se a gente comprou uma capa também Pra Dona Saveiro Pra não ficar rebentando com a pintura dela, né? E eu tenho que mexer algumas coisas no carro E eu vou filmar tudo pra vocês Que infelizmente chove E tá furado Então por isso que eu tenho que pôr isso aqui Antes que me perguntem, né? Bora lá fazer todo esse processo aí Filmar tudo pra vocês Se vocês curtirem já Deixem seu like Se inscreve no canal Tamo junto Bora pra rotina diária Que aqui é vídeo direto Tamo junto Esse bancão aqui não vai esperar Vamos ver o que a gente vai fazer com ele Tô pensando até fazer alguma coisa aí com ele, tá ligado? E esse banco a gente vai fazer adaptação nele Pra ficar bem top, tá ligado? Rapaziada Fazer várias coisas nessa van Que agora a gente vai mexer bastante Em conteúdo dessa van Se vocês quiserem Tô pensando em já tirar um insufino daqui Colocar já o G5 neutral nela inteirinha Já vai me dando ideias aí no que fazer Rapaziada Fiz esse carro aqui Quero fazer bastante coisa Pra quem sabe eu andava nele Eu tinha o G5zão aqui Eu tinha Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Eu tinha o forrão aqui Cortei a lata aqui Tinha um meia novisão aqui Tinha um grave lá Atrás do banco Lá no fundo E batia pra caramba Pra quem conhece esse carrinho, né? Só bora lá Quem sabe a gente monta Um projetinho nela também novo Bom rapaz, é o seguinte Tamo aqui mais um dia E mano É o seguinte Ontem não deu Pra gente nem começar Os trabalhos aqui Porque Aqui já tava fechando A gente tá no Gleice Um rapaz que mexe com Solda Tudo que é de metal Tá ligado? Então a gente vai fazer Todo o trampo aqui Porque aqui tem Todas as ferramentas Tudo que a gente precisa Te agradeço Desde já Que tá fortalecendo a gente A gente vai fazer Toda aquela parte, né? Deixa eu até abrir aqui Rapaz A gente vai fazer A adaptação Aqui embaixo Não sei o que a gente Vai fazer ainda direito Pra gente colocar Tirar esses bancos daqui Pra gente colocar Aqueles bancão executivo Né rapaz Então bora Já começar os trampos Todos os bancos Tá aqui Os bancos que a gente Vai colocar no lugar Tá ligado? Tá tudo aqui Então a gente vai começar A tirar Vai começar a fazer Toda a adaptação Trouxemos também Algumas ferramentinhas Né? Porque a gente Precisa, né rapaz Porque Se a gente não tiver A nossa É complicado Pra quem mexe com carro Com van Com tudo, mano Ferramenta é essencial Cara, né? Que seja o básico Pra você desmontar Alguma peça do seu carro Alguma coisa Que você sabe Que vai precisar Algum dia Tá ligado? Mas Eu acho que não vai ter treino Aqui Com certeza não Todo trabalho de metal Tudo é feito aqui Eu tô pensando em fazer Alguns projetos Na Sabiro Em relação ao metal Então Isso aqui Eu vou Com o suporte Do banco Eu vou cachorro Aqui em cima Entendeu? Entendi Bom, moleque Cortamos aqui E é o seguinte A gente cortou Essas chapas Aqui E a gente cortou A mais Meu pai cortou A mais, né? Bom, rapaz Viemos aqui Comprar Os parafusos Que vai precisar Lá, né? Vai precisar De umas bitolas Grandes Então Meu pai tá ali Comprando Daquele naipão Já tamo descendo Pra lá Já vamos colocar Esses bancos Pra ficar bem top E Vamos ver se a gente Também faz um trabalhinho Do banco da Sabiro Vamos ver Que a gente vai fazer Porque Eu quero fazer Uma coisa diferenciada No banco dela Na interna dela Aí, ó Vai tirar os bancão Daqui Esses bancos aqui Para afusar tudo Pegar a chapa Colocar no lugar Para afusar em cima Fazer todos Os recortes Necessários Colocar o bancão Aquele naipo Os bancos Tá tudo aqui, ó Ele vai colocar Esses quatro no lugar Esses dois Vem na frente Só bora Bom, rapaz É o seguinte Tiramos o banco Aqui Para mostrar Para vocês Como que funciona Olha aqui Ele é um banco fixo Tá ligado? Fixo no No suário da Havan É feita essa chapinha aqui Para fazer a adaptação Do banco, né? Por isso que a gente Cortou esse tipo de chapinha Que a gente vai fazer A adaptação Do banco traseiro Então a gente vai pegar Pegar a chapinha Fazer a furação Exata do banco, né? Porque o banco Cada banco tem Um parafuso grande, né? A gente comprou o parafuso A gente só vai pegar Fazer a furação Fixar no lugar E acabou A gente realmente Tá trocando de banco Porque aqueles bancos Eles não tem inclinação, né? Igual esses aqui Esses aqui Inclina, faz tudo, né? E é um banco Muito mais confortável A gente está colocando eles A gente vai colocar Aqui na frente também Tá ligado? Esse aqui é um banco fixo Quem conhece esse tipo de van Sabe, né? Banco fixo também Mas ele também Não reclina Não faz nada Ele é um banco mais seco, né? Para quem já Andou num banco desse Sabe como é que é Interisso A gente vai pegar Fazer a adaptação também De dois bancos Igual os traseiros de lá Mas a gente está vendo ainda Como que a gente vai colocar Esse cinto Porque esse cinto É desse banco direito Esse cinto É do banco esquerdo É cinto individual Para os dois E não é cinto de De barriga só, né? É cinto É cinto três pontos Então a gente vai ter que fazer Essa adaptação aqui Adaptação de baixo Que também a gente vai ver Como que vai fazer ainda Se vocês quiserem ver o processo Eu filmo para vocês também Tirar essa capa Arrancar tudo Mas isso vai ficar Para depois A gente não vai fazer isso Por agora E também eu vou mexer Nesse som A fita de LED Acabou queimando Quer ver? Deixa eu ligar ela aqui Para vocês Ela acabou queimando Uma parte Para quem lembra Essa fita de LED Era minha E eu dei para minha mãe Elas eram Nem desembalei Nem tinha desembalado Queimou essa região aqui Fita 3D É de jeito Infelizmente Rapaz Mas, mano 69 Esse Twitter acabou queimando Vou trocar o reparo dele também E basicamente é isso, né? Vamos ver o que a gente Vai fazer de madeiramento Nessa van também Porque para quem sabe Eu estou mexendo com madeira também E estou pensando em fazer Alguns madeiramentos Para essa van Em questão de som Tá ligado? Já estou com uns projetinhos Top aí para ela Então se vocês quiserem Ver esse projetinho aí Já dê seu like aí Já acompanha nós Daquele naipão E nós é vanzinho Salvamos, né rapaz? Mano Bancão top Daquele naipo, velho Aquele naipo Bora fazer essa adaptação aí Que nós já estamos perdendo tempo Demorou? Só bora rapaz Fazer essa chapinha aí Cortar tudo Já está cortada Já tiramos a rebarba da ponta Só fazer a furação Tirar aquilo ali tudo do lugar Colocar os outros E demorou Rapidinho nós termina isso Rapidinho que eu faço Daqui umas 5 horas Nós termina isso Mas demorou Bora lá rapaz Esse bancão está aqui Só fazer a adaptação Medir a chapinha aqui Está até solto Esse Nós vamos ver o que nós vamos fazer direitinho Só bora lá rapaz De pouco em pouco Nós vamos arrumando essa Belezura Bom mano É assim que eu termino o dia Chovendo Não deu para a gente terminar Nem metade Rapaziada A gente fez Dois bancos Para ver como que ia fazer Como que ia ficar E A gente tem que estudar direitinho Como que a gente vai colocar esses bancos Porque os bancos anteriores Era fininho Esses bancos É bem mais grande É bem maior Bem mais espaçoso Então a gente vai ter que estudar Outro jeito de colocar eles ali A gente vai ver isso amanhã direitinho Vou gravar para vocês também Está saindo literalmente Uma maratona Já o terceiro diazão Contando para amanhã Então Vamos ver se vai dar certo Tomara que dê certo Estou até esperando Mais rápido Porque o trem foi feio Rapaziada Mas está top Daquele naipe Jogamos os bancos para dentro Porque estava chovendo Os bancos estavam tudo aqui na porta Não é bom molhar Então mano Bora para casa descansar Porque amanhã é um novo dia Demorou? Só bora rapaz Bom rapaz Mano Estamos aqui no terceiro diazão Tentando concluir O projetinho E é o seguinte Estou aqui todo sujo Mas vamos tentar concluir Hoje a gente ficou mexendo Naquela outra parte dos bancos Porque a gente Ontem só fez Dois bancos Hoje a gente terminou Fez mais rápido A gente teve que trocar os parafusos Pegando os menores Para passar no buraco direto Então metade do serviço Que a gente gastou ontem A gente não gastou hoje Entendeu? Por isso Falta de pensar Mas A gente parou Pensou um pouquinho E fizemos uma coisa certa Agora estamos aqui Estamos aqui no César Tá ligado? Ta peçaria Porque a gente vai precisar Fazer alguns recortes No banco Para ele encaixar direitinho Eu vou mostrar para vocês Como que está ficando O que a gente vai ter que fazer E Como que foi feito O processo da chapa Para quem não sabe Como que coloca um banco Eu vou mostrar para vocês O processo De colocar a chapa Parafusar no local certo Porque esses bancos aqui Esses da frente não Os traseiros Eles não dependem Daquele tipo Corrimãozinho Aquele Que vai para frente Ou para trás Eles são fixos Então Fica por um lado Mais fácil Entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês A adaptação que a gente fez Querendo ou não A gente pode colocar Praticamente qualquer tipo De banco No lugar Tá ligado? Rapaziada Então mano Vou mostrar para vocês Direitinho Então fiquem ligados Com o vídeo Espero que vocês Estejam gostando Do novo projetinho Alguns projetinhos Que vai vir para o canal Nessa van Tá ligado? Então velho Deixa o dedo No like aí Acho que ninguém fez Projeto em van No YouTube Então vamos ser o primeiro A inovar O primeiro A ser diferenciado Aqui no canal Demorou? Então já vai estourando o dedo No like aí Tem até adesivado aqui Só embora rápido Se der dá certo É melhor O que? De jeito? Mas nós costumamos colocar ele Do jeito normal Hã? Nós costumamos colocar ele Do jeito normal É meio que impossível Não tem medida para isso Não, para você medir lá não Para ver se cabe? Não Os dois Aqui no buraco A medida é muito desregular Então o jeito que nós colocou Fora isso aqui Coube Mas tem que fazer o recorte Aqui de jeito que não cabe não Tem nem como É aqui não adianta Você vai ter que recortar aqui mesmo Vai, vai ter Fazer o recorte para ele entrar É do banco Ferro do banco Você acha que cortar o negócio Vai ou não adianta? Cortar lá também Dá van? É Tá vendo? Olha lá Só tem um jeito Não vai dar Não vai dar Você vai dar conta Fazer essa mágica aí Para nós? Não Cortar aqui Agora vai dar Vamos ver Isso vai faltar encaixar Este banquinho aqui Né? Só bora Porque nós temos que dar Uma reformada ali Lá Tá ligado? Tá vendo? Só tem espuma aqui Esse aqui tá tranquilo Tá vendo? Todos é banco Que os bem confortáveis mesmo Para ver se a gente consegue colocar aqui Na furação original Olha lá Quase aqui o César Aqui ó Pronto Aí ó Só para fuzar agora Não velho Agora tenta fechar Não fecha Lembra que não é que conseguiu colocar? Isso Agora o que o César quer saber Tirar a medida Não Ele vai furar o banco Pra passar dentro do banco Passa lá dentro do banco E sai furar Passa por dentro do banco Isso aqui? Deixa eu dar uma olhada Aí você faz o recorte Por dentro do banco No caso Não vai precisar Pegar no ferro Vamos ver se não vai fazer o recorte Aqui, Rosário Principalmente Essa adaptação Banco Que não é do próprio carro É desse jeito Qualquer tipo de adaptação Qualquer tipo de coisa Diferente A gente tem que fazer Muita adaptação E quebrar muita cabeça Nunca sai do jeito Que a gente quer Mas bora lá Bora tentar colocar Esse negócio aí Qualquer tipo de adaptação Vou ter que falar pra vocês Mas a gente Realmente vai ter que fazer Os cortes A gente vai ter que cortar Aqui, rapaziada Do lado de lá, né? No caso Provavelmente fazer um recorte aqui Tirar o ferro Que tá aqui de dentro Passar outro ferro Soldar ele aqui Fazer a nossa curva E refazer Esse estofado aqui Na lateral, tá ligado? Ou a gente vai fazer Desse jeito Ou a gente vai procurar Outra maneira De colocar esse banco, né? Mas a gente vai colocar Vai dar tudo certo Fazer essa adaptação Com calma Já faz basicamente Três a quatro dias Que a gente tá mexendo com isso Então faz um pouquinho de tempo Provavelmente ele ainda Vai ficar a semana inteira nisso Mas vai dar certo, rapaziada A gente ainda tem que fazer A adaptação Do banco dianteira A gente vai colocar Aquele tipo de banco Na frente Vai ser mais complicado Por causa do síndrome Eu falei pra vocês Olha aqui É muito bem encaixadinho Muito bem feitinho Então a gente vai ter que fazer Bastante adaptação Deixa eu abrir aqui pra vocês Bagunça de banco Ainda a gente vai arrumar Tudo direitinho E... Tá vendo? Eu tô querendo pegar Um banco pra mim, cara Pra fazer uma cadeira Me fala aí Se vocês querem Porque a cadeira Que eu tenho é aquela comum E eu realmente Tá machucando muito Minha coluna É aquele tipo de cadeira Machuca minha coluna Que as cadeiras Bem ruim mesmo Então eu vou querer fazer também Vou ver se eu consigo fazer Se eu consigo fazer Vou filmar tudo pra vocês Basicamente Banco de carro Numa cadeira, né? Muita gente tá Aquela DXRacer e tal Mas eu vou fazer realmente Com banco de carro Vamos ver como é que vai ficar, né? Então só bora lá Rápido, qualquer alteração Qualquer atualização Vou filmar pra vocês E o resultado final também Demorou? Espero que vocês estejam curtindo Esse tipo de conteúdo Que vai me apoiar bastante Vários projetos de sessão Por vir nessa van Se vocês quiserem ver Já vai deixando o seu like E comenta, rapaziada Vanzona top Só bora Bom, rapaziada Mano, processo concluído Conseguimos finalizar Mas eu vou gravar tudo Pra vocês amanhã Porque ainda tem umas coisinhas E ainda pra ajeitar E eu vou mostrar pra vocês Como ficou Como que a gente fez o processo Como que a gente fez a adaptação Porque muita gente Até tem dúvida Eu tô querendo fazer A adaptação de bancos A saber O que que vocês acham? Compramos O bacão top Pra gente fazer Demorou? Tá tudo feito Concluído Mas amanhã eu mostro pra vocês Completinho, mano Agora eu tô indo pra casa Descansar Porque hoje o dia foi corrido Foi longo E tô, ó Com fome Gente, também é filho de Deus Merece comer, né não, rapaziada? Então só bora lá pra casa Que ele não é Pra amanhã eu volto a filmar Com vocês 4 a 5 vídeos 5 dias Pra gravar um vídeo, hein? Cidadão Só bora lá And they say If we'll only avoid Any confrontation With the enemy He'll forget his evil ways And learn to love us All who oppose Forget his evil ways And learn to love us